Quando o rádio toca uma canção O meu peito explode de paixão Quando volto a mim eu me pergunto O que que eu faço? Já não posso mais mentir pra mim Sem você é tudo tão difícil Não consigo suportar a dor Que me corrói Quero ser teu amor sem demora Eu preciso de você agora Eu te peço venha me tirar da solidão Quero te amar Te abraçar Vem tirar da minha boca o fel Só você me faz sentir no céu No paraíso Eu quero te amar Te abraçar Vem me dar os teus navios de mel Eu preciso novamente ver O teu sorriso Já não posso mais mentir pra mim Sem você é tudo tão difícil Não consigo suportar a dor Que me corrói Quero ter o teu amor sem demorar Eu preciso de você agora Eu te peço venha me tirar da solidão Eu quero te amar Quero te amar Quero te amar Te abraçar Vem tirar da minha boca o fel Só você me faz sentir no céu Só você me faz sentir no céu No paraíso No paraíso Quero te amar Vem tirar da minha boca o fel Só você me faz sentir no céu